Oi meninas, e aí meninas lindas e meninos, eu tô aqui no banheiro porque a iluminação tá melhor. Hoje vou mostrar pra vocês aqui a pomadinha milagrosa, os dois ingredientes. Vocês estão vendo aqui, não tô com filtro, né? Não estou com filtro no rosto aí, ó. Fiz a massagem aí do açafrão com azeite de oliva e aí várias receitinhas caseiras que eu tenho. Então quero mostrar pra vocês o original, não tô de maquiagem, tá vendo, gente? Não tem maquiagem, não tem nada aqui no rosto. Então assim, ó, o que é que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês? Olha, gente, essa pomadinha aqui, eu não vou explicar todos os benefícios que tem nessa pomada porque não dá tempo aqui no vídeo pra não ficar longo, mas você pode pesquisar até lá na casinha vermelha sobre essa pomada, que é pomada nistantina óxido de zinco. Essa pomada serve pra espinha, serve pra clarear mancha, eu passo ela até aqui, ó, gente, embaixo do braço, essa aqui foi uma manchinha, eu não sei nem o que foi isso aqui que apareceu, tá umas bolinhas de sangue. Eu passo ela aqui, ó, gente, nas axilas, ó, ela clareia as suas axilas. O cotovelo aqui você também passa, mas no sentido aqui, ela é pra quê? Clarear mancha, tem muitas outras pomadinhas que clareia mancha. Aqui tem o quê? É o rosa mosqueta, pra o rosto, são essas duas pomadinhas. O que é que eu faço? Isso aqui, gente, é uma água termal, eu fiz aqui, tem, você vai, ó, você vai fazer isso, ó, ó. E como é a receita dessa água termal, ó, essa água termal, se cair na sua boca, não tem problema, que ela pode até ser ingerida, ó. É uma água termal bem calmante, aí você vai fazer o quê, ó, você faz assim, ó, deixa absorver. Tô fazendo isso à noite, porque eu, durante o dia, tenho que usar protetor solar. Não caia na arneira de usar nada pra clarear mancha, não é clarear a pele não, viu, gente? Clarear mancha, entendeu? Até ela eliminar. Essa daqui mesmo tava grande, essa mancha de sol, aqui, eu já expliquei pra vocês, tá vendo? Então, não adianta vir fazer vídeo com a cara já toda de filtro, pra dizer que é o produto. Vocês têm que ver usando pra dar ânimo em vocês, entendeu? Então, o que é que você vai fazer? Você põe aqui um pouquinho óxido de zinco, aqui, ó, nistantina. Aquela que a gente usa aqui quando ela faz exame, que geralmente a médica passa essa, né? Pra se hidratar. Isso aqui você pode passar em rosto com espinha, você faz assim, ó, entendeu? No rosto com espinha. Pode passar até lá naquele lugar, que você pode passar na virilha, entendeu? Ela é bem cheirosinha. Então, o que é que você vai fazer? Passa nas mãos, quando sobra assim, eu passo aqui assim, ó. Você pode passar aqui também, ó. Você pode fazer o seguinte, se não der esse vídeo, eu acompanho os outros. Ó. Com um pouquinho do óleo, ó, pura, você vem aqui, ó, ó. Pode passar aqui nas suas axilas, ó. Tá vendo? Que ela vai clarear. Vou até passar um pouquinho aqui, que eu baixei isso aqui, não sei lá. Ó, e aí você vem, ó, ó, sempre pra cima assim, tá vendo? Rasa assim, ó. E ela some toda do... Não precisa passar muito não, entendeu, gente? E aí você vem, ó. Sempre assim, ó. Tá vendo? Bota uma touquinha. Nunca assim pra baixo, ó. Se tiver uma escovinha de dente macia, você vai fazendo assim também. Ó, tira toda, ela some, viu? Põe pouca. Pra você não ficar mais sendo um gasparzinho. Se quiser passar aqui, eu não passo, porque eu sou muito com esse negócio de climatério. E aí você vem, ó. Ó. Aqui você não vem fazendo muita força não, que pra não afundar. E você vem, ó. Olha como ela vai deixando o seu rosto, tá vendo? E ela vai ajudando bem hidratar a sua pele. Tá vendo, meninas? Aí, ó. Agora não esquece de que protetor solar durante o dia. Não importa se tá chovendo, se você vai ficar dentro de casa ou não. Protetor solar na sua pele. Tá vendo? Apenas aqui, ó. Esses dois ingredientes, viu? Pesquisa aí que você vai ver como é bom. Agora você tem que usar todos os dias, certo? Pronto. Bora fazer aí. Depois você volta aqui e diz o resultado. Tchau.